Bom, meninas, hoje eu vim aqui para mais uma videoaula. Nós estamos confeccionando essa boneca abelhinha Amy. Então, na aula passada nós fizemos o rostinho dela, a cabecinha e o formato do rostinho. E hoje nós vamos estar começando a fazer o cabelinho, tá? Então, para fazer o cabelinho, eu vou estar usando a linha amarela, que foi a mesma cor que eu vim trabalhando aqui no corpinho dela, tá? Essa cor é 1289, que é o amarelo mais forte. Tem um que é mais fraco, que é o canário. Esse aqui eu não sei como que ele chama, mas é o mais forte. Então, para a gente estar começando aqui, eu vou pegar o nosso fio. Vou fazer aqui o nosso anel mágico. Vou fazer aqui dentro desse anel mágico seis pontos. Fiz um pontinho, vamos começar de novo. Vou fazer aqui o nosso anel mágico. Aí, vou fazer aqui uma correntinha para começar. E dentro aqui desse anel, seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou aqui fechar esse anel. Aqui, agora, nessas carreiras, eu vou sempre trabalhar pegando a alcinha de trás aqui do ponto, tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto e vou fazer aqui a alcinha de trás. Vou fazer um ponto. Nessa carreira, eu vou fazer seis aumentos, ficando assim com 12 pontos. Sempre pegando a alcinha de trás do ponto, tá? Então, aqui eu já fiz um ponto. Agora, eu vou fazer outro ponto no mesmo intervalinho. Venho aqui para o próximo, pegando a alcinha de trás, ó. Deixando essa, pegando aqui a de trás. Então, aqui eu vou fazer mais um aumento. E mais um aumento. Já fiz aqui dois aumentos, ficando com quatro pontos. Um ponto, venho para o próximo, mais um aumento. Meu terceiro aumento, seis pontos. Venho para o próximo, mais um aumento. Agora, eu fiquei aqui com oito pontos, quatro aumentos. Agora, eu venho aqui para cinco pontos. Cinco aumentos, dez pontos. E o último aqui, eu vou estar fazendo mais um ponto, mais um aumento, ficando com 12 pontos, tá? Aí, nosso trabalhinho vai ficando assim, ó. Sobrando sempre essa alcinha aqui da frente. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Também pegando a parte de trás aqui do nosso ponto. Vou fazer um ponto e um aumento. Novamente, vou fazer um ponto e um aumento. Essa carreira aqui, eu vou ficar com 18 pontos, tá? Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Por toda a nossa carreirinha. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Vamos ver aqui. Ainda estamos aqui na terceira carreirinha, que eu não marquei, não vou ficar olhando, né? Um ponto e um aumento. E aqui é o nosso primeiro ponto aqui da quarta carreira. Uma, duas, três. Aqui, eu vou fazer um ponto também, pegando a alcinha de trás do ponto. Agora, eu vou fazer dois pontos e um aumento por toda a volta, tá? Um, dois pontos, sempre pegando a alcinha de trás. E um aumento. Novamente, dois pontos. Um, dois pontos. E um aumento. Essa carreira, eu vou ficar com 24 pontos, tá? Dois pontos. E um aumento. Novamente, dois pontos. E um aumento. Vamos ver aqui se já chegamos. Um, dois, três. Ainda não. Vamos fazer na nossa quarta carreirinha aqui. Dois pontos e um aumento. Bom, aí, nossa carreira ficou assim, tá? Então, nós vamos medir aqui, ó, na cabecinha dela. A parte da franja que nós vamos estar fazendo agora. Daqui, ó, desse último pontinho que eu terminei. Mais ou menos até aqui, ó. Vamos ver quantos pontinhos que vamos ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó, pra fazer menos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontinhos aqui, tá? Que será a franja. Então, eu vou pôr aqui o meu marcador nesse pontinho, tá? Fiquei aqui com nove pontinhos. Agora, eu vou pegar daqui, pra fazer um tamanho bom da franja. E vou subir 15 correntes. Eu vou vir aqui no primeiro pontinho, ó. Tá? Terminei aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E subir 15 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Agora, eu volto trabalhando pontos baixos por toda a nossa corrente. Então, eu venho aqui. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Vou fazer aqui ponto baixo por toda a correntinha. Eu vou fazer os meus quinze e já volto com você. Já fiz aqui, ó, quinze correntes e fiz quinze pontos aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui na alcinha de trás novamente e vou fazer aqui mais quinze correntes. Fiz um ponto baixíssimo aqui, ó. Fiz um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Eu venho aqui na próxima e faço um ponto baixíssimo. E vou subir aqui, quinze correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E volto aqui na segunda correntinha. Volto trabalhando aqui ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer isso daqui até chegar no marcador, que vai ser os pontinhos aqui da franja. Eu vou fazer essas aqui da mesma forma que eu fiz a primeira, tá? E sempre pegando aqui a alcinha de trás aqui, tá? Então, eu vou dar a volta e já volto com vocês. Bom, meninas, o cabelinho está ficando assim, ó. Essa aqui é a nossa franjinha, tá? Eu já fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui até onde colocamos o marcador, tá? Ó. Aí ficou assim. Agora nós vamos fazer a parte aqui de trás do cabelinho, tá? Então, daqui até chegar aqui, nós vamos fazer... Vou fazer aqui com vocês, nós vamos aumentar a quantidade de correntes, tá? Vou pegar aqui a minha agulha. Venho aqui na alcinha de trás, tá? Continuo trabalhando na alcinha de trás aqui do ponto. Faço um ponto baixíssimo. Vou subir cinquenta correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta e um, trinta e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, vinte e quatro, vinte e cinco. Vamos dar uma olhadinha como é que tá com quarenta e cinco, tá? Vai ficar aqui, mas aqui ele vai enrolar também. Acho que dá pra fazer cinquenta mesmo. Quarenta e seis, quarenta e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e cinco. Volto trabalhando também, ó, na segunda corrente aqui, eu ponho um ponto baixo e volto trabalhando ponto baixo por todas as nossas correntinhas, tá? Ponto baixo em cada uma das correntes. Eu vou trabalhar aqui dessa mesma forma até chegar aqui, tá? Hora que chegar aqui, eu volto pra dar continuidade com vocês, tá bom? Bom, meninas, eu fiz aqui 14 mechas, tá? Essa aqui eu fiz com 50 carreiras, essas aqui, tá? Agora, ó, eu vou finalizar aqui, ó, na primeira aqui da franja. Na verdade, eu já finalizei aqui, vou finalizar junto com vocês, tá? Pra gente mostrar certinho aqui, ó. No próximo pontinho aqui, ó, eu vou por o baixíssimo, tá? Aí, eu fechei certinho aqui esse primeiro círculo. Agora, nós vamos trabalhar assim, ó. Tá vendo que tem essas alcinhas aqui, que eu fui pegando o pontinho de trás? Agora, nós vamos voltar trabalhando assim, ó. Fazendo um espiral assim, tá? Cada argolinha dessa, nós vamos fazer um cabelinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou virar agora assim, tá? Que eu vou voltar aqui, ó. Eu terminei aqui, vou virar assim o meu trabalho. Agora, eu volto aqui, tá? Eu pego aqui a primeira argolinha da próxima carreira, tá? Pego aqui a primeira argolinha, faço um ponto baixíssimo. Vou subir agora 60 correntes, porque eu quero que fica meio despontado assim o cabelo, como se fosse repicado, tá? Esse eu fiz com 50 e eu vou fazer com 60 correntes até chegar aqui, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui, né? Vou fazer aqui as minhas 60 correntes e volto. Vou fazer a primeira com vocês, daí eu explico como que nós vamos fazer. Então, eu vou subir aqui 60 correntes. Já subi duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui, ó, 60 correntinhas, tá? Agora, eu volto da mesma maneira, trabalhando aqui, ó. Um ponto, aí eu faço aqui um ponto baixo. Na segunda corrente, tá? Vamos voltar aqui pra fazer devagar, né? É que eu vou fazendo já, já vou colocando e eu estou fazendo rápido já. Aqui, ó. Esqueço que eu tô gravando. Eu vou pular o ponto da corrente, mais um ponto, aquele que tá bem apertadinho aqui. E aqui na segunda corrente, ó, vou fazer um ponto baixo. E volto fazendo o ponto baixo em cada ponto da corrente, tá? Então, eu vou voltar aqui e já venho explicar pra vocês como que vamos fazer aqui no topo, tá? Bom, meninas, finalizei aqui mais essa mexinha do cabelo. Agora, aqui, ó, nós vamos trabalhar voltando, tá? Aqui nessas alcinhas. Eu aqui trabalhei ponto sobre ponto. Não pulei nenhum, tá? Foi fazendo um pontinho, outro pontinho, outro pontinho. Porque essa parte aqui do cabelo, nós vamos colocar aqui, ó. E vamos estar fechando aqui a cabecinha da boneca, tá? Assim, ó. Depois eu venho mostrar pra vocês como que nós vamos estar fazendo, tá? Aqui, ó. Pra não aparecer esse de baixo aqui. Nós vamos fechar aqui bem certinho depois, tá? Então, daí, eu fiz aqui sem pular nenhum, nenhuma correntinha aqui. Nenhum pontinho. Nesse aqui, nós vamos, deixa eu achar aqui o ponto do meu fio, tá pra cá. Nesse aqui, nós vamos pular um ponto de base, tá? Então, aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Trabalhei aqui nesse ponto. Vou pular esse e vir para esse aqui. Fazendo novamente 60 pontos e voltando por toda a... Bom, meninas, eu voltei aqui. Aí, eu já fiz aqui mais um pouco das mechas. Aí, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz, tá? É... Eu parei aqui fazendo a primeira volta, tá? Eu fiz toda a primeira volta que eu mostrei pra vocês. Essa primeira volta aqui. E nessa carreira aqui, eu não pulei nenhum ponto, tá? Eu fiz... Hora que eu cheguei aqui, eu fiz no próximo ponto, já subi mais 50 correntes. No próximo ponto, mais 50 correntes. E voltei fazendo aqui ponto baixo. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vim aqui pra primeira corrente da segunda carreira. Aqui, eu trabalhei na alcinha de trás. E aqui, eu trabalhei na alcinha de cima, tá? Então, aí, eu voltei tecendo aqui os fios. Então, nessa segunda carreira aqui, eu fiz 60 fios, tá? Pra ficar assim, ó. Meio despontado o cabelo, tá? Só que aqui, nessa segunda carreira, eu pulei um ponto, ó. Eu fiz um ponto, pulei um e fui pro próximo, tá? Vou mostrar certinho pra vocês aqui, ó. Pulei um pontinho, tá? Eu não trabalhei todos os pontos. Aí, eu vim, fiz um aqui e pulei mais um, ó. Sempre aqui, nessa segunda carreira, eu pulei um pontinho. Eu vim trabalhando 60 correntes até chegar... Vou voltar pra cá, se não dá pra virar. Até chegar aqui, ó. Essa aqui já é... Eu vou começar a terceira carreira, tá? Essa aqui é a nossa segunda carreira. Eu vim trabalhando até chegar aqui na franja, ó. Essa aqui é a primeira carreira. Aí, eu cheguei aqui na carreira da franja, ó. Que é a menorzinha que eu fiz com 20... Acho que foi 20 pontos baixos. Deixa eu ver aqui certinho. 20 carreirinhas. 15 correntinhas. Essa daqui, eu trabalhei com 15 correntes. Aí, quando eu cheguei aqui, eu fiz uma franja menor, né? Maior que a que eu tinha feito e menor que os fios de trás. Aqui, eu fiz 30 correntes. Então, quando eu cheguei aqui na frente, eu não pulei, tá? Pra ficar mais cheinho aqui. Então, eu pulei aqui um ponto em cada fio. Pulei um ponto de base. Esse aqui, eu não pulei. E aqui na frente, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco... Cinco, seis, sete. Eu fiquei com sete fios com 30 carreiras, que é a parte da frente, tá bom? Agora, eu voltei aqui trabalhando, que é a nossa terceira carreira, ó. Eu fiz aqui a primeira, essa aqui é a primeira, a segunda. E já voltei trabalhando a terceira, pegando só a alcinha aqui de dentro, tá? A terceira, voltei trabalhando. Aí, eu vim fazendo aqui, ó, com 60 também, 60 correntes, tá? Eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Essa daqui, quando eu tô fazendo atrás, eu tô pulando um ponto de base, tá? Então, eu faço uma carreirinha e pulo um ponto. Aqui, eu vim, fiz 60 também, tá? 60 correntes. Agora, eu cheguei aqui na parte da franja, novamente, ó. Já fiz aqui duas franjinhas, na parte da franja não, agora a parte da frente, né? Então, agora, essa partinha aqui vai ficar caída aqui pro lado, tá? Essa franjinha aqui, a gente vai jogar, depois nós vamos arrumar aqui o cabelinho dela, depois de colar, né? Aí, nós vamos assentar certinha, que eu tô segurando aqui do lado, ó. Tô segurando uma franjinha aqui pra mostrar pra vocês, tá? Agora, nós vamos trabalhar a parte da frente da franja. Sempre que eu chegar aqui no primeiro ponto da franja, eu vou aqui, eu vou trabalhar até aqui, ó. Aí, vai diminuindo a quantidade. Eu tenho ainda mais uma, duas voltas pra fazer. Duas voltas e meia. Então, aqui, nessa carreira, eu vou trabalhar 45 correntes, tá? Agora, como eu já tô aqui, já tenho duas, tá bem cheinho, e eu vou pular um ponto. Então, ó, eu vou vir aqui, vou fazer uma aqui, pulo esse, vou fazer uma aqui, pulo esse, vou fazer uma aqui. Então, vai dar três fios de 45 correntes, tá bom? Então, vou fazer aqui esses três fios e já volto pra mostrar aqui pra vocês, tá? Bom, meninas, finalizei aqui, ó, quatro, eu fiz mais quatro fios de 45, tá? 45 correntes. Depois, nós vamos ajeitar ele, vai ficar jogadinho assim, ó, pro lado, tá, ó, pra ficar uns cachinhos menor. Aí, na hora de que for fazer o cabelinho, é, aplicação do cabelinho, daí nós vamos ajeitar, tá? Aqui, agora, ó, ficou essa partinha pra trabalharmos. Então, aqui vai dar, ó, eu vou fazer, agora, sempre pulando um ponto, tá? Eu terminei aqui, aqui eu vou fazer um fio, aí eu vou pular esse e vou vir aqui. Vai dar mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fios, tá? Eu vou fazer aqui oito fios. Esses fios, agora, vamos ser de 50 correntes, tá? Todos esses oitos aqui, nós vamos fazer 50 correntes. Aí, eu volto pra mostrar aqui o trabalho pra vocês, tá? Bom, meninas, finalizei aqui os oito fios que faltavam, aí eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou aqui apertar bem e vou passar esse fio aqui pro lado aqui do avesso, tá? Vou vir aqui, ó, no pontinho, vou ver que direção, um pouquinho, um pontinho pra cima. Aqui, vou puxar esse fio aqui para baixo. Aí, ficou aqui dois fios. Esse daqui é o do anel mágico e vamos agora dar um nozinho aqui, tá? Depois, nós vamos estar aqui colocando o cabelo aqui na cabecinha da boneca. Então, pra gente ver como é que ficou, ó, vamos pegar aqui as duas franjas, a menor. É as primeiras que eu fiz, ó, tá? A primeira carreirinha. Aí, vamos abrir bem assim, ó, o cabelinho. Pra gente centralizar aqui, ó. Aí, nosso cabelinho ficou assim, ó. Vou segurar aqui um de cabelado. Aí, ó, ficou assim o nosso cabelo, tá? Essa parte aqui, ó, vai ficar jogadinha. Aí, vocês ajeitam, ó, depois que vocês costurarem, ajeita o fio certinho, tá? O pedaço aqui, ó, o de baixo que tá aparecendo. A nossa bonequinha ficou assim, o cabelinho dela, tá? Aí, pra essa aula não ficar muito longa, na próxima aula eu vou estar trazendo como que nós vamos fazer a aplicação desse cabelinho, tá bom? Obrigada por assistir.